Boa, boa, boa! Tá começando mais um... Vídeão! Tá começando mais um vídeo pessoal. E hoje a gente vai fazer o que, Mirlene? Fala pra mim. Hoje a gente vai ligar esse bolzinho, né? Vamos tentar. Será que ele pega ainda? Vem comigo, vem ver como que ele tá. Vamos lá dar uma olhada nesse bolzinho. Nossa, faz tempo que a gente não liga ele. Nossa, ai, o pneu, Mirlene. Olha o pneu dele, pessoal, como tá, ó. Tá murcho, tá furado, socorro, help. Eita! Será que ele ainda vai pegar, pessoal? Será que ele vai franco? Será? Vamos ver agora? Vamos ver. Quem gostou já deixa o like, compartilha aí. Bora comigo fazer o que conseguiu pegar, pessoal. Bora então ver se ele vai. Bora, bora que eu tô louco pra ver se esse bolzinho vai pegar. Louco, louco, louco. Vamos tentar abrir a porta. Ah, já abriu, tá passinho. Já abriu. Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil.